O empreendimento que pretende amenizar o déficit habitacional chegou hoje em Arasatuba. A proposta é trazer acomodação para as famílias que ganham a partir de R$ 1.800 e oferecer facilidades de financiamento. As casas vão ser construídas a cerca de 10 minutinhos de distância do centro da cidade. Chegou a sua vez. Conheça o Vida Nova Arasatuba. O vídeo projeta o sonho de muitas famílias brasileiras. Um sonho que tem data e endereço para começar em Arasatuba. O residencial Vida Nova Arasatuba será construído na estrada vicinal Jocelyn Gotardi, na Avenida Aviação. A Prefeitura de Arasatuba anunciou uma parceria que será fundamental para dar oportunidade de moradia própria para 541 pessoas nessa primeira fase. A chegada da construtora Pacaembu deve lançar um novo empreendimento. Não é simplesmente a casa que a gente está trazendo. É uma oportunidade de dignidade, de transformação de vida, aliado a toda a estrutura nossa e as parcerias, seja da Prefeitura, seja do Governo Federal, Governo Estadual, para poder efetivamente trazer um bairro de qualidade com toda a infraestrutura, com lazer, com comércio, com serviço. A proposta é trazer acomodações para famílias com renda familiar a partir de R$ 1.800. A importância dessa parceria é pelo fato do histórico da empresa em entregar os investimentos antes do prazo e das oportunidades trazidas pelo investimento para a cidade. Arasatuba, que foi escolhida para sediar o empreendimento, foi considerada uma cidade referência e com possibilidade de novos investimentos e, em contrapartida, deve trazer uma transformação na vida de centenas de famílias. Com certeza eles fizeram pesquisa, viram a necessidade da cidade e junto qual é a expectativa da cidade. Hoje a nossa expectativa é muito boa na questão do quesito emprego, está melhorando a ocupação do pessoal que está aí procurando emprego. A cidade oferece um diferencial para que eles possam estar investindo aqui. O investimento será de mais de R$ 89 milhões. As moradias serão individuais, com quintal e possibilidade de ampliação. As condições de financiamento serão facilitadas. O que a construtora propõe é subsidiar a documentação grátis e a possibilidade de parcelamento. A moradia é um dos direitos fundamentais da pessoa humana, mas o déficit habitacional é um problema real e que requer atenção. O objetivo nosso também é a redução do déficit habitacional. Não só a execução do imóvel, é uma empresa, mas depende sim, trabalha sim para auxiliar as cidades, auxiliar a população, a redução do déficit habitacional em todas as cidades que ela atua hoje. Obrigado. Obrigado.